E aí, pessoal? Beleza? Onde que a gente está hoje? Onde que a gente está hoje? E aí, pessoal? Beleza? Nós estamos aqui na... De quem? Onde que está? Oi, pessoal! Vai fazer o que hoje aqui? E aí, pessoal? Beleza? Opa! Vim rapidinho aqui, ó. Daqui a pouco já vai bater meia-noite aqui no Japão. Então, eu vim aqui, né? Pra falar com vocês. Todos vocês que nos acompanharam nesse ano de 2018. Eu quero deixar aqui meu muito obrigado. A todos vocês que assistiram nossos vídeos, agradeço de coração. E também, eu gostaria de agradecer as pessoas que compartilharam nossos vídeos, né? Isso aí que fez com que o nosso canal crescesse nesse ano aqui. E eu agradeço muito. De verdade, de coração. Então, eu venho aqui agora desejar a todos vocês, né? Que esse ano de 2019 seja muito, mas muito melhor que esse ano de 2018. Que esse ano de 2019 seja um ano de paz, né? De harmonia. E o mais importante é um ano com muita saúde, né? E eu gostaria que esse ano aí de 2019 seja um ano com muitas realizações, né? E que todos vocês aí que tenham um sonho que acreditem nesse sonho que isso vai se tornar realidade. Então, é isso, pessoal. Muita felicidade pra vocês aí no ano de 2019. E... Eu espero contar com vocês aí no ano que vem. E é nóis! Tamo junto! E até um próximo vídeo! E tchau! Felicidades! E tchau!